Música Fala ai galera, beleza? Aqui quem fala hoje com vocês é o Zeke Bom pessoal, no vídeo de hoje é mais um Vida Real E bom rapaziada, espero que vocês gostem Se vocês gostarem não se esqueçam de deixar o like E bora ver o que vai acontecer no episódio de hoje Vamos ver se o Maureka vai me ajudar a encontrar aquele cara lá E vamos ver o que vai rolar, vamos ver o que vai acontecer Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha Passa no canal da rapaziada que vai ajudar aí no vídeo É isso ai, bora lá, partiu, valeu, falou, bora Caraca mano, meu Deus do céu velho Acho que o Maureka já tá vindo, que eu já liguei pra ele já Só vou pegar aqui uns negócios aqui dentro desse quarto aqui Cartão do cara, isso aqui Já vou lá pra fora pra ver se o Maureka já tá chegando já velho Caraca velho, acho que o Maureka já tá chegando aqui, cadê ele? Xiii, é ele, acho que é ele, é ele E aí louco E aí doidão Caraca esse carro aí, já comprou outro carro já? Já, outro carrinho já mano, ó, suavão E aí, gostou? Mais ou menos mano, tu não sabe o que aconteceu comigo velho Fala aí daquilo que tá pegando meu velho Putz velho, lembra que eu falei pra tu que eu ia ver uma casa pra me alugar e pá? Xiii, xiii, o que é que tem? Aí que que rolou mano, fui lá falar com o cara né Que me vendeu a casa, não sei o que lá O cara me vendeu a casa e uma moto Lembra que roubaram minha BMW S1000RR lá? Sim Então, aí que que rolou? Essa moto que ele me vendeu era roubada mano, dos balas velho Que rapá? Pois é Acabou de te vender uma moto roubada maluco 18 mil velho Caralho velho, faz o seguinte, manda, passa a localização desse caboclo aqui que a gente vai conversar com ele agora Eita Vamos conversar com esse caboclo agora É ali na imobiliária, é ali na imobiliária, vou colocar ali no GPS pra tu, pera aí Bota aí, bota aí, bota aí Caraca, já vi aqui mano, a localização ó, tô ligado aqui já parceiro ó Bora lá, ô na moral, tu vai pegar essa arma aí, vai meter o louco nele, mano, não é pra atirar nele não Que rapá, ele que sabe maluco, ele que sabe, se ele ficar com o caô pra minha cara aí, eu vou dar um tiro lá pra cima, uns pipoco louco aí ó Ô mas toma cuidado pô, porque lá é imobiliária, lá no meio da cidade lá Não tem ideia não meu irmão, se o caboclo quer um salafralho, tô nem aí meu irmão Fica aí e tira um cara lá pô Pô velho, esse bagulho me deixou tão chateado velho, que eu tô até com tosse, tá ligado Não tem ideia não parceiro, relaxa Relaxa que a gente vai resolver isso agora que eu tô com sangue nos olhos aqui parceiro ó Nossa mano Você não sabe, velho Você é um fuleiro, um cara desse, como é que ele chega pra ir Não, e o pior, eu cheguei com a moto, parei ali num posto que tava em construção pra comprar Sprite né E aí os caras bala chegaram assim, ô meu irmão, essa moto é minha, não sei o que Eita porra velho, que que tá acontecendo aqui velho É aqui mesmo, é bem aqui nesse prédiozão aí grandão aí ó É nesse aqui é? É nesse aí mesmo Ixi, o que que tá acontecendo aí? É esse aí, tá acontecendo aí Acho que é esse cara aí mesmo É esse aqui? Caraca, a gente pegou ele chegando no trabalho Ô mano, parado aí, parado aí, mano Entra aí, porra, porra Calma aí, rapaz, que que é isso? Que que é isso, rapaz, que que é isso? É esse mesmo, é esse mesmo Entra no carro aí, mano Entra no carro aí Entra no carro aí, bora, bora, bora Entra no carro aí, bora Entra no carro aí, ô seu vagabundo, entra Não é atrás, ô vagabundo Atrás, vagabundo, bora Sem correr, hein, seu vagabundinho Qual o problema, meu chegado? Qual o problema? Qual o problema, né? Qual o problema? Cê tá ligado qual que é o problema, irmão? Não Cê me vendeu a moto lá roubada, carai Cê tá me tirando, parça Que roubada, rapaz, que roubada, rapaz Não, eu cheguei lá, os caras tinham até documento da moto, irmão Cê tá me tirando Cê tá doido, rapaz Cê tá conversa fiada pro meu lado, rapaz Meu irmão, já era pra tu, tá ligado? Ou tu devolve o meu dinheiro Ou, véi Tu já sabe o que que vai acontecer com tu Devolver dinheiro o que, rapaz? Eu adoro Ô, Maureka, mostra pra ele o que que a gente tem pra assustar ele Pode mostrar, daqui a pouco Só não vai mostrar aqui na frente do hospital Deixa eu encostar aqui, ó Tá vendo isso aqui, não, Luco, ó Te liga aí, ó Calma aí, rapaz Tá ligado, né? Precisa disso não Tu vai devolver o dinheiro, irmão? Precisa disso não, rapaz Não, calma aí, caralho Vamos conversar aqui Sai do carro aí, sai do carro aí Sai do carro aí Bora Irmão, tu vai devolver o dinheiro Sobe a mureta aí Sobe a mureta aí Isso, fica aí Rapaz, calma aí Vamos conversar direito aqui Vamos resolver esse problema Não, vamos resolver o caralho, meu irmão Cê pensava antes de me vender o bagulho roubado Rapaz, isso aqui é muito alto, rapaz Deixa eu descer daqui Ó, é o seguinte Fica em cima aí Fica em cima aí Negócio seguinte, meu irmão Tu tem 20 segundos pra decidir se tu vai devolver o dinheiro pra mim, tá ligado? Ah, caraca Tá bom, tá bom Eu vou te devolver, rapaz Mas eu não tenho nada a ver com isso aí, não Já vou avisando um outro Mas me diz uma coisa aí Quem foi que passou essa moto roubada, maluco? Quem foi? Rapaz, eu comprei de um cara lá O cara falou que tava... De quem, rapaz? Qual é o nome do cara, maluco? Um cara lá, pô O nome do Roberto, rapaz Ele mora lá perto da comunidade lá Eu tava passando lá o cabelo dele E por que que tá vendendo pro cara aqui A porra da moto roubada, rapaz? Tu não procura saber antes, não, rapaz? Tem que repassar, né? Tem que repassar o negócio, né? Não, repassar o caralho, meu irmão Cê tá me tirando? Tá me tirando de comédia, é? Isso é um comédia, meu irmão Não precisa disso, não Abaixa essa arma aí Meu irmão Levaram a moto Levaram a moto de mim Apontaram uma arma na minha cabeça, meu irmão Agora tu vai sentir qual é o drama aí, tá ligado? Eu que vou ficar no prejuízo agora, então É, tu que vai ficar no prejuízo É, rapaz Isso aí é sobre tua responsabilidade Quem mandou tu ficar vendendo coisa roubada É, meu irmão Ok, ok Não, eu vou devolver Eu vou devolver Eu vou devolver Bora, a gente vai passar no banco ali agora E tu vai devolver essa grana Não tem esse negócio que há depois, não É agora, maluco Bora, entra no carro aí Não tem dinheiro agora, não Não, mas vai ser agora ou tu morre Eu quero saber, meu irmão Vai ter que procurar Pega o empréstimo no banco e paga o cara, meu Ó, é o seguinte Não queria te falar nada, não Mas se tu não paga agora Eu vou deixar pro meu amigo Maureka Resolver o teu esquema aí, tá ligado? Resolver agora esse esquema aqui, ó Vamos lá no banco lá Vamos lá no banco lá Derrubou agora aqui É, vamos lá Deixa que eu vou dirigindo, Maureka Deixa que eu vou dirigindo Nossa, cara Tá muito alto isso aqui Tu acha que tu aguenta, rapaz? Calma aí, rapaz Tá me empurrando Bora, mano Entra aí Vou dirigir nessa nave aqui Que o bagulho é louco Vê essa porta aí, maluco Esse cara já era, hein Já era, Playboy Tá me tirando, meu irmão Olha, ó Tá vendo isso aqui, maluco? Isso aqui, ó Tá vendo isso aqui? Tomar jeito aqui, rapaz Porque senão Só vai dar pro teu pipoco Tá escutando, maluco, hein? Isso mesmo, irmão Não precisa disso, não Abaixa essa arma aí Vai que esse negócio dispara sem querer Não, dispara sem querer, não, irmão Tá ficando com o maluco aqui, rapaz Ó, chegamos aí no banco aí, ó Bora, né? Ó, tu já pode fazer a transferência aí pra mim já Bora Caraca, velho Calma aí, calma aí Já faz a transferência aí pra minha conta Porque eu quero ver o dinheiro na minha conta, irmão Transfere, maluco Eu tô só aqui no beco te olhando Cê tô tão transparente Peraí, peraí Nossa, minha gripe tá ruim, meu Transfere isso aí, rapaz Vambora Agiliza isso aí, maluco Vambora Pronto, pronto, pronto Vem aqui pro beco Vem aqui pro beco Vem aqui pro beco Olha aí, olha aí Vê se já foi a transferência aí, rapaz Deixa eu ver se não tem ninguém passando aqui Vaza daqui, tia Caralho, mano Caiu Caiu o dinheiro no Caiu o dinheiro na conta aqui Olha pra mim aqui, malu Olha aqui pra mim, malu Olha aqui, ó Tá vendo isso aqui? Essa facona aqui, rapaz Tá vendo? Precisa disso não, rapaz Não precisa Isso aqui vai parar, sabe onde? Eu também tenho, ó Ah, tu tem? Então vem aqui, vem aqui então, malu Vem aqui, ó Enche de porrada Enche de porrada, cara Vem aqui Ai, 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 ai Quebre ele aí, quebre ele aí Tá doendo, tá doendo Vai, corre, 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 corre Tu vai aprender a enganar os outros, vagabundo Volta aqui, volta aqui Acelera, moleca Acelera Nossa, mano Nossa, ele me deu um soco bem na boca do estômago Caralho Não tem que ir pro hospital não, bicho Não, tô de boa Vamos pra casa Toca lá pra casa, velho Nossa, preciso tomar um chá Bom, pelo menos a gente conseguiu recuperar o dinheiro, hein, mano Caralho Ainda bem que deu tudo certo, cara Pra nós deu certo o dinheiro, né? Porra, ó Seguinte Eu vou fazer com esse dinheiro aqui Eu vou te pagar metade lá do aluguel lá E o resto, velho Vou ter que investir num veículo pra mim, mano Que já Já foram duas motos roubadas já Uma de quase 100 mil reais E a outra de 18 mil já Não, não te preocupa não, mano Nós aqui tá fechadão, hein Relaxa isso aí, pô Porra, mano Aí sim, velho Tamo junto aí Valeu pela ajuda, velho É nóis, mano Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado, manos Se vocês gostaram, velho Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal aí E passar no canal da rapaziada que passou aí, ó O Maureka, o TJ E só Manda um salve aí, rapaziada Salve, galera Salve, tamo junto É nóis aí, pessoal Não esquece de passar lá no canal do Maureka e do TJ Pra fortalecer, beleza? Que eles sempre tão fortalecendo aí Muito obrigado pra você que assistiu Valeu, falou Ui Mas eu vou dormir Ih, que é isso? Michael Douglas